Olá, você que está me assistindo, bem-vindo à Viagem Gastronômica. Hoje nós estamos em Londrina, numa loja de donuts, chama Doff, inaugurou ontem. Eu estou dando para mostrar as novidades deles e o que tem de bom. Vem comigo! Eu acho que esse cantinho tem que ser nosso. Chegaram a ter algumas das nossas opções doces. Eu pedi 4 opções de donuts doces para mostrar para vocês e pedi 2 salgadas, que já estão para vir. A opção salgada demora 15 minutos para ficar pronta. Vou começar com essa bebida, porque a gente tem que estar derretendo. E eu não quero estragar a apresentação para mostrar para vocês. Olha o jeito que já faz isso aqui. Não ajuda esse aqui. Ele é um gostinho do caramelo, que em cima tem a cobertura do caramelo. Lembra um pouquinho do cappuccino. É doce, mas não é aquele doce enjoativo, sabe? Talvez com essa mistureba aqui toda que eu fiz, fique depois um pouco mais pesado. Mas é delicioso, quentinho. Agora que vai esfriar, uma boa apetida. É doce, mas não é aquele doce. Gente, então a Doce Donuts é uma franquia. Eu sei que tem em Curitiba, tem também em Maringá. E abriu tão recentemente aqui em Londrina. Abriu ontem, na verdade. Eu vim com ela fresquinha para mostrar para vocês. Minha mesa está completa. Então eu pedi duas opções de salgado. Eu pedi o italiano, que é um... Ah, eu vou mostrar para vocês, né? E pedi também o americano, porque eu estou com o meu irmão, que inclusive está me filmando. Não está cortando a minha cabeça não, né, Pedro? Não. Não? É um cantinho super pouco, colorido, instagramável. Para quem adora vir tirar foto nos lugares, olha. Vem aqui, pega um donut, pega um cafezinho e tira umas fotos maravilhosas. Eu vim com o objetivo de café da tarde, tá? Então eu vou começar, claro, pelos meus donuts salgados. Mas eu já mostrei para vocês esse aqui. Tomar mais um pouco antes que eu explico. E vamos para a opção salgada. Tô babando aqui, ó. Morrendo de fome. Então eu vou começar pelo meu donut americano, que é uma opção com cheddar. A embalagem, gente, achei super fofa. Depois eu vou perguntar se eles fazem entrega. Delivery, né? Nossa, a massinha. A massinha, olha que dourada. Vou abrir para vocês verem no meio como que está. Ó, achei bem queijudo, hein? Essa aqui é a opção, então, do bacon crispy, cebola crispy, queijo cheddar, queijo mussarela e batata palha. Saiu no valor de R$18,00. Nossa, que chora. Gente, eu acho que a massinha dele maravilhosa. É uma massinha leve. Ele é mega saboroso. Tem sabor de queijo cheddar bom, sabe? Olha isso. Meu Deus. Ai, que bagunça que eu faço. Com a massinha frita, então ela fica assim... Ah, saborosa, né? Meio... Mas como se fosse crocante por fora e bem macia por dentro. O meu próximo, já volto. Esse aqui, então, é o outro salgado que eu escolhi. É o salame italiano. Ele é salame italiano. Eu cheguei ao italiano. Com salame italiano, mussarela de búfala, patê de tomate seco que eu adoro, alface roxa, cream cheese e gergelinho. Ó, também é grande. Ó, o tamanho da minha mão. E o tamanho dele. Agora eu vou dar aquela mordida, né? Salame é leve. Saboroso. Não é aquele salame que você morde, sabe? Tipo, difícil de comer. São aquelas gorduras durinhas. É muito bom. É tudo na medida certa, sabe? Os recheios. Achei bem recheado. Achei a massinha. Massinha de donuts, normalmente, ela é um pouco mais gordurosa. Porque ela é frita, né? Mas é uma macia muito leve. Muito macia. Muito gostosa de comer. Sensacional. Adorei também. A mussarela parece que tá maçaricada, sabe? Gostinho de defumado mesmo. Bem gostoso. Adorei também. Não sei qual é o meu favorito. Gosto de dois. São duas propostas, né? Um de bacon e um de salame. Hum, vou acabar de comer ele aqui. Gente, a mussarela é mussarela de púfala. Eu não sei tirar presença pra vocês, né? Olha esse patente do macia. Adoro. Mega cremoso. Realmente. É maçaricado. Porque o sabor tá sensacional. Eu adoro o sabor do maçaricado. Agora eu vou na opção de bebida gelada. Esse aqui é um apple pie. Que é leite, massa verde. Massa verde, olha. Canela, caramelo e chantilly. Saiu no valor de R$16. Gente, sensacional. Sensacional. Tem aquele coragantezinho de tipo raspadinha de gelo, sabe? E o sabor da maçã verde. Nossa, que delícia. Acho que eles devem usar tipo um xarope de maçã verde, alguma coisa assim, né? Pra trazer o sabor mesmo. O caramelo é bem suave. É mais pra dar um toque doce. Amei isso aqui. Amei. Tem essas bolinhas de açúcar em cima, sabe? Vermelha. Também traz crocância. Bem geladinho. Quem já veio aqui? Quem já conhece a Doc Donuts? Porque assim, como eu falei, não tem só em Londrina, né? Londrina abriu recentemente. Quem vier, comenta aqui embaixo quanto tu quer achar, qual que é o preferido. Eu vi também que eles têm caixas com 20 unidades, com... Quantas unidades? Deixa eu ver mais. 10 unidades. Eu sei que a caixa de 20 unidades dá pra você conhecer todos os sabores. Só que são mini donuts, né? Eu quase peguei essa, só que falei assim, não, eu quero pegar o tradicional pra mostrar pra eles o... Realmente, o tamanho dele, né? E uma opção que eu achei muito legal, principalmente pra quem tem criança, é o Monte o Seu Donut, né? Que é... Ele vem com, acho que umas 6 unidades de mini donuts, sem recheio. Daí tem brigadeiro branco, brigadeiro preto, e umas opções de granulados e tal. Achei bem legal também. Quase peguei esse. E, ó, é um valor bom. R$16,00 tinha um valor bom. Vamos pros doces agora? E aí, Pedro Henrique? Eu tô com o meu irmão, ele tá com o meu filmando hoje. Troquei o marido, gente. O marido ficou em casa, trouxe o irmão. Hum! É, Pedro, qual que você preferiu de bebida? Essa aqui, que é a de massa verde, ou a outra que é de coco queimado? Ah, eu preferi a de coco queimado. Coco queimado? É? Aham. Por quê? Ela é mais docinha, sabe? Mais docinha, você achou? Sim. Eu gostei mais dessa aqui, que é um pouco mais frutada, mas também é doce, eu achei doce também. Mas eu vou começar com um doce, donut doce. Esse aqui é o red velvet, óbvio, você vai conseguir não perceber. 15 reais. Olha o tamanho, vou tirar da caixinha pra vocês verem. E eu vou pegar esse e vou consumir com o garfo e a pata. Ou eu vou morder? Ah, acho que morder fica mais gostoso pra quem tá vendo, né? Vai, eu vou morder. Olha ele, ó como é embaixo. A macinha, então, ela é vermelha, né? Aqui tem esse creme branco. Hum, meu Deus do céu. E em cima, é um açúcar vermelho também. Nossa, então, ó, na verdade, esse aqui não é um açúcar. Ele é uma massinha do bolo mesmo, só que frituradinha, né, granulada. E dentro, esse creme de baunilha, esse buttercream aqui. Ó, que é o que vem dentro mesmo dos bolos red velvet. Nossa, muito bom. Amei. Vou comer mais e vamos pro próximo. Dividir por mão. Hum, tem gostinho leve de um pouquinho mais lástico, sabe, de limão, assim. Aqui, eu já vou fazer o nidunité, ver qual eu vou começar. Acho que eu vou pegar o de banoffee, que eu tô curiosa para que isso grande também, ó, minha mão, banoffee, donut, banana. Aqui deve ser uma uma paçoquinha, será? Um amendoim triturado? Eu pedi vários para mostrar, né? Mas assim, um doce, um salgado, eu sairia daqui, tipo, mega satisfeita. Vou morder a parte da banana. Eu acho que eu comi aquele red velvet que tava tão sensacional, devia ter começado pelo banoffee. Porque o banoffee daí tu foi meio sem gracinha. Dentro, a casa tá encheio. Tem um doce de leite, em cima, um creme branco. E é bom, mas não é dos meus preferidos, não. Ele tem banana no meio, não é só doce de leite, eu acho que é doce de leite com banana, não sei. Quem gosta de banoffee, com certeza vai gostar. Agora nós vamos pegar o de blueberry, que são essas pitinhas aqui, ó. Tá vendo? vou falar mais alto agora. Gente, que bonito, é um chantilly de blueberry, um creme de blueberry, ó. geléia, geléia, geléia. Esse glacê, que é essa calda, dá pra sentir a textura das frutinhas, e é muito bom. Gostei, não é enjoativo, doce, mas não é enjoativo. dentro, iria um chantilly mesmo, de blueberry, com uma geléia de blueberry, muito boa. Gostei. Mas eu já tenho meu favorito por enquanto. Tá bom aí, Felipe? Tá? Qual é o seu favorito por enquanto? Aquele vermelho ali. Red Velvet. Esse é o blueberry, que tá comendo, ó. Bonito, né? E eu já comi as frutinhas, que vieram em cima. Essa aqui é uma opção Kinder Bueno, que sai por 17 reais. Depois eu vou colocar os valores certinho em cada um. Por enquanto, eles estão amando minha experiência. E eu dormendo demais. Juro que eu dormendo demais. É claro que eu tô dividindo com o meu irmão, né? E alguns pedaços eu vou levar. Porque eu não sou doida, tinha que ter tanto doce nessa criança pra sair atrás. Então, olhem que lindo também. Felipe, tira uma foto do menino com ele. Ai, quero tirar uma foto, porque eu tô bonitinha. Ai. Bem recheado, com bastante chocolate. Mas é um chocolate. Tem um toquezinho meio amargo, sabe? Não é adotivo. E dentro, ele tem tipo como se fosse umas umas waffles, sabe? Cresco. E esse é o nosso último melandrase lá fora com a minha pontinha e com o meu feedback. Tá bom? Ó, pra você ficar com vontade aí e vir comenta. Até daqui a pouco. Vou finalizar aqui rapidinho porque começou a chover. Então, gente, eu adorei minha experiência. Eu falei pra vocês que eu não era muito fã de donuts. Mas, assim, eu me surpreendi. Realmente, entrando na minha lista, assim, dos melhores, eu não conheço, né? Não sou a... Não experimentei vários donuts, mas é meu favorito. Adorei mesmo. Quero voltar e mostrar mais coisas novas pra vocês. Então, minha continha deu 108 reais. Eu pedi um salgado americano, que é 18 reais. Tava muito gostoso. Aquele bacon que não era... Era crocante. Aquele crisp também de cebola. Muito bom. com bastante cheddar, cheddar de qualidade. A massinha deles, eu adorei, porque é leve, ao mesmo tempo saborosa. Só não fica aquela coisa sem graça, sabe? Meu problema com donuts era porque eu achava muito sem graça. E todos que eu provei aqui achei muito saboroso. Claro que eu tenho, né, os meus favoritos. Mas eu já passo pra vocês meu ranking. o Kinder Bueno, que é 17 reais. Red Velvet, 15 reais. Apple Pie, suco, ah, blá. Era um quê? Era uma bebida, né? Apple Pie era uma bebida de maçã verde. Sensacional. Quem vier tem que pedir. Eu acho que é uma novidade do cardápio deles, que saiu por 16 reais. Olha, trovão. Aquela bebida quente, muito gostosa, que o Pedro Henrique, meu irmão, adorou. Foi o favorito dele. É 14 reais. Banofi. Que é o meu Donuts de Banoffee, 14 reais. E o Blueberry, 14 reais também. Achei todos. Todos eles vieram no mesmo tamanho, né? Um tamanho bem servido. Daí o que diferenciava era o recheio. O Red Velvet, a massinha também era vermelha. Ah, gente, é óbvio que o Red Velvet foi o meu favorito, né? Isso é óbvio. Daí, em segundo lugar, ficou o Kinder. O terceiro ficou o Qual, Pedro? Ah, o Blueberry. E o, por último, o Banoffee. Eu já não era muito fã de Banoffee, então acho que não ia ser dos meus favoritos mesmo. Mas quem for, né? Quem adora Banoffee, com certeza vai gostar mais do que eu. As bebidas também sem defeitos. Se fosse pra escolher, é que são duas opções diferentes, né? Uma opção gelada e uma opção quente. Não vou dizer qual é o meu favorito, porque são duas propostas diferentes, né? Agora, os salgados, eu ganhei um. Hum, muito bom. Senão ia ser mais de 18 reais, eu imagino. Que eu experimentei aquele italiano, que era com salame. Eu adoro salame, adoro tomate seco, que era aquele batizinho de tomate seco. Então, o meu favorito foi o italiano. mas o americano tá assim, viu? Qual você prefere, Pedro? Americano ou italiano? Americano. É, ele é fã de cheddar, então é óbvio que ele ia gostar do americano. E é isso aí. Com o Pedro, o Pedro tem 12 anos. Seria uma boa opção também escolher aquele sortido, sabe? Que é um monte de seu donut. Que são várias opções de cobertura, os totens, né? E eu acho que umas 6 unidades de donut sem recheio. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Então, eu já falei que dá 108, 108 reais, né? o Pedro Henrique não quis dividir comigo, mas tudo bem. Eu quero a gente começar a trabalhar pra ele pagar a minha conta. Até a próxima, até o próximo vídeo aqui no canal. Lembre-se de curtir, de comentar, se inscrever no meu canal pra ajudar esse canal a crescer. E até a próxima experiência aqui do Viagem Gastronômica. Beijo!